Oi gente, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde, uma hora da tarde, 17 minutos. Opa, esqueci do horário de verão, meio-dia e 17. Olha só, não mudaram meu horário aqui, pegadinha em plena segunda-feira. E ó, gente, tá um friozinho gostoso aqui em São José do Rio Preto. Esfriou, né, no fim de semana. E aí na tua cidade, como é que tá, hein? Tá um solzão, tá um chuvisquinho. Ó, que você tenha uma ótima semana, muito obrigada pela sua companhia. Segundona, a gente tá aqui firme e forte fazendo um programa bem gostoso pra você. E ó, você sabe que tem muita coisa que é de graça e a gente não sabe, não é verdade? Tem passeio, tem curso, tem viagem e olha, de graça, gente. E às vezes embaixo do nosso nariz e a gente não sabe. Então o programa de hoje é feito pra você que gosta, quem é que não gosta, né? Que gosta de coisa de graça. É, viagem de graça, andar de ônibus de graça, passear, conhecer lugares novos sem gastar nada. Então fica ligado hoje, papel e caneta na mão, que a gente vai te dar vários endereços de um monte de coisa legal pra gente fazer aqui na nossa região e também um pouquinho mais longe, se você quiser, de graça. Inclusive pra criançada, viu, gente? Então tudo isso é muito importante que às vezes tá aí, ó, disponível na internet, mas por falta de tempo ou então por falta da gente fuçar um pouquinho mais, a gente não conhece, né? Mas antes eu quero te mostrar, ó, que também foi de graça e quem aproveitou se deu muito bem. Sábado aconteceu o Dia do Bem, evento voltado pra diversão de toda a família, realizado pelo Bem Saúde, com o apoio do SBT Interior na Praça do Vivendas, em São José do Rio Preto. E eu quero te mostrar como foi o evento, porque olha, super organizado, uma delícia, de graça. Quem foi aproveitou muito, veja só. O Dia do Bem, realizado pelo Bem Saúde, em parceria com o SBT Interior, movimentou a tarde do último sábado na Praça do Vivendas, em São José do Rio Preto. Foram várias atrações, teve aula de zumba, brincadeira para as crianças, um espaço especial para os pets, tudo isso para promover o bem-estar de toda a família. É a primeira vez que nós fazemos um evento pra família, voltado pra família, porque todo ano, esse já é o nono ano, que nós fazemos a Semana Viva Bem, que é uma semana toda de atrações no mês de outubro. Nós começamos na quarta-feira, nós tivemos palestra para os nossos idosos, na quinta-feira nós tivemos um show de talento, ontem nós colocamos o corpo para poder se movimentar, né, desses idosos, e hoje nós estamos encerrando com essa tarde maravilhosa, voltada pra família. As pessoas felizes são saudáveis, uma empresa de medicina, uma empresa de saúde, não busca só a medicina curativa, né, isso é medicina preventiva, isso é qualidade de vida, isso é bem-estar. Sempre a saúde, esse é o objetivo principal do nosso plano de saúde. E com tanta atividade assim, não podia faltar comida, pipoca e refrigerante de graça para todo mundo. E para quem estava com muita fome, fã de truque de comida árabe. E cirras abertas, cirra fechada, temos beirute de peito de peru, beirute de filé mignon, temos kiwi, abobrinha recheada, charuto de uva, charuto de folha de repolho, então você tem uma diversidade muito boa e gostosa e tradicional da família. E uma pausa nas atividades para um show de mágica, ali mesmo, no meio da praça. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite do SBT mais uma vez, e estar fazendo parte desse evento com o Bem Saúde e todas essas pessoas aqui, porque reunir onde tem família, cara, é um ambiente muito agradável. Também foram arrecadados brinquedos, que serão doados para a CD de Rio Preto. Quem trouxe um brinquedo em bom estado, ganhou uma camiseta do evento. E assim foi a tarde desse sábado. Muita diversão e alegria para toda a família. Bom, é bom que eu posso unir a minha família, né? Posso passear com a Bixê, que é o primeiro passeio dela, né? Então aí pode se divertir aqui bem com o pessoal. E até o beijinho, olha só, vocês ganharam. Tá vendo só que gostoso, gente? Quem é que não gosta, né, de ficar com a família? E de graça. Então é isso que a gente tem que fazer. É aproveitar tudo que a nossa cidade, a nossa região tem de bom, não é? E ó, semana começou e eu quero mostrar pra você o Saúde Cap que chegou. E quando chega na segunda-feira é porque os prêmios mudaram e a gente quer conhecer, não é? Então você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região tem que aproveitar e conhecer junto comigo. O primeiro prêmio, o segundo prêmio e o terceiro prêmio um Fiat Mobi Easy em cada prêmio, hein? E no quarto um Hyundai Creta mais 15 mil reais. Olha que beleza. Tem os giros da sorte que são mais 10 chances de você ganhar mil reais pra cada ganhador. E pra concorrer a tudo isso é só você comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais. E você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio é ao vivasso no SBT Interior, domingo, dia 29, às 10 horas da manhã. Então corre lá, garanta o seu e aproveite, tá bom? Agora você fala assim, mira, tem um monte de coisa de graça, eu quero viajar de graça. Será que é possível a gente viajar de graça, curtir lugares, conhecer um monte de coisa nova de graça? É possível sim. Eu vou conversar com a Michele Montemor, ela é jornalista e ela vai dar um monte de dica bacana pra gente. Tudo bom, Michele? Tudo bem, Mira? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. Eu que agradeço, adoro participar. É, eu sei. E eu sei que você adora viajar também, né? Eu adoro. E o bom é que você viaja e você não guarda só pra você, né, Mi? Você conta pra todo mundo. É isso, a gente conta. Eu e o Marcelo Ferre, a gente viaja e conta as nossas histórias no nosso site, raimundin.com.br. Entra lá, é muito bom. Tem bastante coisa legal e como você falou, dá pra se divertir bastante de graça. Aqui na nossa região? Aqui na nossa região, no Rio, em São Paulo, Curitiba, Nova Iorque, Chile, Buenos Aires. Eu separei algumas dicas pra quem tá assistindo a gente aqui. Então me conta tudo. Vamos começar aqui por perto, vai. Aqui por perto. Aqui em Rio Preto, a gente tem o Museu do Silva. Você conhece? É muito bacana. Não, não, não. É ali no centro da cidade e é um passeio educativo e de graça. Você pode visitar durante a semana. E a gente tem o Sesc também, que faz muita coisa de graça. Tem show de graça. Verdade. Toda semana tem coisa boa lá. Toda semana. E não só aqui em Rio Preto. Tem em vários estados do Brasil. Se você quiser uma atração de graça, você pode ir atrás do Sesc, né? Daquele lugar. E voltando aqui pra Rio Preto. E tem foto tua, né? Que você mandou também. Tem, tem sim. Vamos dar uma olhada. Enquanto você vai falando, a gente já vai mostrando as fotos. E toda última sexta-feira do mês tem o Sarau Urbano. Aí a foto. O Sarau Urbano reúne o pessoal que gosta de falar poesia e é de graça. Onde é? Aqui em Rio Preto também. Passeio de graça e cultural. Pode criança, jovem, idoso. Quem quiser pode participar. Que legal. Boa dica. Aí é um passeio bem bacana no Rio de Janeiro, que é o Boulevard Olímpico. Lá tem muita atração bacana, Mira. E eu quero citar uma que é muito importante, que é o Cais do Valongo. O Cais do Valongo é um lugar que foi eleito em julho desse ano como patrimônio histórico da humanidade. Porque lá eram os escravos que vinham para o Brasil e passavam por ali. E por ali passaram um milhão de escravos. Então é um pouco da história do nosso país que está ali naquela região do Rio de Janeiro e que pode ser visitada gratuitamente. Gratuitamente. Aí é no Pierre Mauá e esses grafites ali atrás são do Cobra, um grafiteiro muito famoso, né? Show, hein? Não só no Brasil, mas... É o lado bom do Rio, né, Mira? As cidades maiores, Mira, elas têm muitas opções, né? Aí também é no Pierre Mauá. Aí a gente está vendo uma feira de gastronomia, sabe? Bem bacana. Mas se você não tiver grana, você vai lá para passear, né? O visual está muito bonito. Isso aí era um entardecer. Isso aí já é em Cusco. Ah, e no Peru. No Peru, em Cusco, que eu já estive lá, tem a opção de você fazer um walking tour. Walking tour o que é? Você... É um passeio de graça a pé pelos arredores da cidade. Ah, que legal. Esse passeio a pé sai todos os dias da Plaza de Armas e você faz um passeio pelo Templo do Sol, aí é o bairro de... Conhece tudo? Isso, conhece um pouquinho ali da cidade, né? De graça. Com o morador da cidade. Que legal. E Mira, vários lugares do mundo oferecem esse tipo de passeio. Peru, Nova Iorque oferece, Buenos Aires oferece, São Paulo, Rio de Janeiro... É só se informar, né, Michele? É só se informar. Olha que legal. E aí é o Museu do Silva, que eu falei para você. Que é um passeio bem bacana, que a gente conhece um pouco da história da nossa cidade, né? De um artista aqui da cidade. E que às vezes a gente fica pensando... Ah, aí já é Nova Iorque. Opa! O Museu de História Natural. Esse museu é muito bacana e ele, para fazer a visita, ele cobra uma taxa, mas... Esse é o tipo de museu que você pode chegar e falar, eu tenho um dólar. Eu só posso pagar um dólar para visitar. Eles aceitam. Não é de graça, mas é um valor simbólico. Que vale a pena para você conhecer um museu assim, né? Se você estiver em Nova Iorque com pouca grana, né? É. Porque às vezes você não precisa gastar muito dinheiro para se divertir. E aí teve gente em casa, Michele, falando assim, puxa, Mira, mas e aí, como é que eu faço para viajar, né? Então eu vou te dar duas dicas, ó. Você está falando, ah, mas é viajar de graça, Mira, mas e o dinheiro da passagem? E o dinheiro para eu ir viajar? Então eu vou te falar. É possível você viajar de graça a passagem de duas formas aqui no Brasil. A primeira é uma carona que você pega em uma aeronave da FAB em território nacional por meio de uma inscrição que você pode fazer no Correio Aéreo Nacional da localidade onde você deseja embarcar. Entretanto, a viagem fica condicionada à disponibilidade de vagas e também da aeronave, né? O destino ao lugar que eles vão. É uma carona. Então, quer dizer, você vai viajar junto com eles, né? Para mais informações, você entra em contato com a unidade de Pirassununga, em São Paulo, que é a mais próxima da região, ó. Tem os telefones aqui embaixo. Já pensou você de carona com a FAB? Olha que legal. Nossa, que belíssimo. Você vai para onde eles vão, pega uma caroninha, passeia lá onde eles ficam e depois você volta com eles também. E a outra maneira de você viajar de graça, de ônibus, olha que importante, gente. Muita gente não sabe, eu não sabia. Tanto interestadual quanto intermunicipal, ou seja, daqui para São Paulo, daqui para o Rio, você não paga a passagem, mas você tem que ter de 15 a 29 anos. É uma idade boa, ó. De 15 a 29 anos. Para viajar, você precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ter a identidade jovem, que é feita na Caixa Econômica Federal. Fácil, vai lá, faz essas duas coisas, tranquilinho, é facinho, faz esses dois cadastros e você pode viajar para outro município ou para outro estado na faixinha, tá bom? A Michelle já deu algumas dicas para a gente. É isso aí. Agora você tem que fazer o seguinte, você entra no site dela, que está lá, que é o raimundin.com.br, raimundin.com.br, que está assim, 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 de dica bacana na faixa. É isso, Mi? É isso aí, Mira. E dá para passear legal. Dá para passear legal. Eu separei algumas dicas e eu vou colocar lá no site para o pessoal poder acessar e aproveitar. Muito bem, obrigada, Mi, por você ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez. E olha, no próximo bloco a gente vai te dar várias outras dicas do que você pode fazer aqui na nossa região. Cursos, passeios e olha, muita coisa bacana para a criançada, tá? Muita, muita, muita mesmo, gente. Então não saia daí. Já voltei, meio-dia e 32, agora eu falei a hora certa. Olha que bonitinha, né? Dá uma confusão na cabeça da gente, né? O fim de semana voou por causa do horário de verão. E sabe outra coisa que está voando, gente? É a vida da gente, né? Por isso que a gente tem que fazer assim, ó, tomar uma decisão o mais rápido possível. E se você está pensando em estudar no ano que vem, chegou a hora de falar certinho o que você vai fazer do seu futuro. E olha, se você quer mais para a sua vida profissional, eu tenho esse recado importante para você. Na Uniplan, você pode. E o melhor, na Uniplan você pode muito mais do que você pensa. Afinal, onde mais você paga apenas 50 reais de matrícula e mensalidades de apenas 169 reais? Para estudar com professores qualificados em uma estrutura completa. Pode comparar por aí. É a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar de vida e concluir a sua graduação sem dívidas, a Uniplan é o seu lugar. Anota aí, não tem pegadinha não. São mensalidades de apenas 169 reais e aulas diárias. Faça já a sua inscrição que é gratuita no site aquivocepode.com.br ou ligue no 0800-725-0045. Venha para a Uniplan porque aqui você pode, viu? E olha, quero te falar o seguinte. Eu duvido que você aqui de Rio Preto saiba que a cidade oferece quase 200 cursos de graça. E são em diversas áreas. É! Então você vai ver aqui comigo no telão, ó. Alguns. Auxiliar, veterinário e pet shop. De graça, você pode fazer esse curso. Atletismo. Pode fazer esse curso de graça. Você pode fazer cursinho pré-vestibular. De graça, se você quiser. É. Ah, tá bom, quero fazer um curso de automassagem. É, o Liang Gong. Pode fazer, é de graça. Ah, meu filho quer estudar piano. Ok, também tem o curso de graça. Não, eu quero fazer outros instrumentos musicais. Também tem. Eu coloquei esses daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis cursos. Mas tem 200 e até mais. E quem catalogou tudo isso foi o Alessandro, que está aqui comigo no estúdio. Alessandro Sampaio da Rocha. É, ele catalogou cursos de graça. Ele é idealizador do projeto Cursos... Gratuitos Rio Preto. Rio Preto. Tudo bom, Alessandro? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pela oportunidade. Mais de 200 cursos aqui em Rio Preto. Mas me conta essa história primeiro. Como é que começou? Por que você resolveu catalogar cursos gratuitos aqui na nossa cidade? Surgiu do acaso. Eu já estava fazendo 12 anos que mudamos para Rio Preto. Vocês eram para onde? Nós éramos de Marília. E minha filha tinha, na época, 11 anos. Eu sentia necessidade de colocar ela num curso profissionalizante. Certo. Ou um curso que ela pudesse preencher o tempo dela a par da tarde. Estudava cedo na escola pública. À tarde, ela estudava. Ela precisava fazer um curso. Eu demorei seis a sete meses para conseguir achar um curso perto da nossa casa. Nesse meio tempo, eu achei o curso Ginástica Rítmica e Artística ali no Natalone. Já tem uma instituição consagrada. Já está há mais de 30 anos dando o curso. Consegui colocar ela. Para mim, foi difícil. E eu pensei nisso. Para outros pais, com certeza, também. Ele tem também essa necessidade. e não conseguiu achar o curso certo para o seu filho perto da sua casa e que seja de graça. Você achou que a sua filha estava ociosa à tarde? Quantas crianças não podem estar na mesma condição que ela, né? Mas ela estava ali protegida junto com você e outras crianças não estão, né? Às vezes estão lá na rua, perto de droga, perto de vícios, de outras coisas. Da instituição, do mau elemento, que é o que arremata. Hoje em dia, a droga tem levado muitos jovens para o caminho errado. E eu fiquei sabendo, Alessandro, que agora você ainda, você continuou com esse projeto e agora você leva nas escolas esses cursos, é isso mesmo? Eu tenho feito, fiz um banner. Primeiro, já está com nove anos que eu venho pesquisando, visitando a instituição, conhecendo, indo no bairro, perguntando boca a boca, aonde tem o curso e conseguir descobrir. Já falta inserir mais nesses, está com 192 cursos. Falta inserir mais cinco instituições, ele está crescendo. Mas já são instituições que estão aí há 30 anos no mercado. Olha só! Eu não sabia. Então, já vai para 210 cursos de graça. Então... Algum deles te chamou mais atenção? Sim. Cursinhos pré-vestibular da Unesp. Foi o que eu senti ali também. O cursinho pré-vestibular da Unesp... Já está aí, gente. O Face dele já vai anotando direitinho para você fuçar lá o que você procura. O jovem terminou o segundo grau, ele tem à disposição esse cursinho do pré-vestibular. Ele quer fazer uma faculdade, ele tem gratuitamente a Unesp. Que eles têm um índice de 70% de aprovação na faculdade que ele quer. Olha lá! Então... E às vezes o jovem fica batendo tanto a cabeça, né? Não sabe o que fazer, não sabe onde buscar, paga caro, um cursinho é caro. Isso daí. Terminou o cursinho pré-vestibular, que dura nove meses, se não me engano, ele vai... Tem a FATEC. Faculdade de Tecnologia. Gratuitamente a faculdade. Olha que legal! Agronegócio, Informática para Negócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o outro curso, não me lembro. Mas são quatro. De cada dez profissionais formados na FATEC, nove saem empregados ou montam o seu próprio negócio. Então é alto o índice. Então fala assim, ah, eu sou pobre. Eu vou morrer pobre. Não! Morre quem quer, né? Morre quem quer. Ele tem oportunidade de crescer. Tá aí, né, gente? É, o pessoal tem que ir atrás também, né? Tem que ir atrás. E a gente tá aqui hoje fazendo também mais um pouco da nossa parte. Oferecendo esse programa hoje para mostrar para você. Já falei que dá para viajar de ônibus. Já falei que dá até para pegar carona no avião da Fábio, que eu não sabia disso. Eu também não sabia. Você viu no site do Raimundinho e da Michelle aqui, ó, quantos lugares que você pode conhecer de graça. Eu não sabia do museu, não sabia. Até em Nova York, por um dólar você consegue viajar. Você pode visitar. Então, por que não, né? Conhecimento. Conhecimento, a gente tem que ir atrás. E lazer também, viu, gente? Eu quero te mostrar agora, olha, muitos lugares, porque além dos cursos que a gente também tem que ir atrás do conhecimento, daqui a pouco a gente vai continuar o assunto, existem muitas opções de lazer que estão disponíveis e de graça. Veja só. Boa tarde, Mira. Aqui é o Zoológico Municipal de Rio Preto. Nós temos cerca de 300 espécies animais aqui. Isso entre aves, mamíferos, répteis. Então, aqui o público pode encontrar várias espécies ameaçadas de extinção, como a arpia, né? Que é uma ave de rapina que já está extinta aqui na nossa região há muito tempo. E existem poucos relatos ainda no estado de São Paulo. O lobo-guará, que é uma espécie, o maior canídeo do Brasil, que também é um animal que é vulnerável à extinção, né? Sofre uma pressão do homem muito grande por perda de hábito, atropelamento, queimadas e tudo mais. Não só ele, mas está mandoar a bandeira, as onças pardas. Além disso, o zoológico ainda oferece você estar em contato com a natureza, né? Que é uma coisa que hoje em dia as pessoas têm muita necessidade. Eu acho que nós estamos numa era digital, então, todo mundo muito ligado na internet, em celular e tudo mais, está esquecendo um pouco dessa conexão. O horário de funcionamento do zoológico é de terça-feira a domingo, que é aberto ao público, das 9 às 17, a entrada é franca. E de segunda-feira o zoológico é fechado à manutenção. Aos feriados, eles também abrem normalmente, tá? E o público pode vir aqui pela BR-153, entrando ali no posto da Polícia Rodoviária Federal. Na marginal da BR-153, vocês vão enxergar a fachada do zoológico lá. É de graça. Boa tarde, Mira. Estamos aqui no CIEC, Complexo Integrado de Educação, Ciência e Cultura de São José do Rio Preto. Nós somos uma entidade da Secretaria Municipal de Educação e oferecemos várias atividades, principalmente para alunos da rede municipal, mas para toda a população da cidade e da região. Nosso principal atrativo é o nosso planetário, que funciona todos os dias, com sessões em vários períodos, necessitando apenas de um prévio agendamento. Fora o planetário, nós também temos vários espaços de linguagem, ciências, matemática, física, com experimentos específicos de cada área. Em cada um desses espaços, nós temos nossos monitores, que ficam disponíveis para atender a população, tirar dúvidas, manejar os equipamentos que temos ali. Quem nos procura tem à disposição vários experimentos, além do planetário, que sem dúvida é o que a população, principalmente as crianças, mas os adultos também, mais gostam de ver. Então, a gente une o lazer com o conhecimento. O CIEC está localizado na Avenida João Batista Vitorazo, número 500, Distrito Industrial. Nós ficamos colados com a Cidade das Crianças, é de bem fácil acesso. Ficamos abertos das 9 às 16 para visita de famílias, crianças, que têm um interesse em nossos espaços. Para agendamento de grupos, para sessões de planetário, eu peço para que liguem no 32 32 94 26 para maiores informações. É de graça. Em Rio Preto, nós temos quatro núcleos esportivos que têm piscina para atividade gratuita à população. No bairro do Solo Sagrado, no bairro do El Dourado, aqui no bairro mais central, que é o Centro Esportivo Nataloni, próximo à Represa, e também no sub-distrito de Chimite. As atividades realizadas nesses polos esportivos são natação, hidroginástica, tanto para adulto quanto para melhor idade, e também infantil. Os dias de maiores movimentos são finais de semana, onde os centros esportivos ficam abertos à população. Então, todo mundo tem direito a vir aos centros esportivos, tendo a sua carteirinha, claro. Basta você vir até um desses quatro polos esportivos, conversa direto com o coordenador e vai ser feito uma carteirinha. Como fazer essa carteirinha? É simples também. É só você trazer uma foto 3x4, um comprovante de residência e o seu RG. No caso dos menores de idade, vim acompanhado com um adulto. É de graça! Então, aproveite mesmo, viu? E olha, gente, o Alessandro estava me falando aqui no intervalo agora, que para você que está procurando também um emprego no Facebook dele, esses cursos que ele está dizendo aqui, que são gratuitos, também serve para quem é adulto e também para terceira idade. Às vezes, quer mudar de profissão, alguma coisa assim, também pode aproveitar, não é, Alessandro? Pode aproveitar, isso. Não somente os cursos, recursos humanos, contabilidade, enfermagem, prótese dentária. Hoje, um protético bom, ele ganha o dobro que um dentista. Olha aí, está vendo? Prótese dentária, no Filadélope, com o Vianeto. De graça. E mais uma dica que você falou que você queria dar? Tem uma página também só de emprego, de locais onde buscaram emprego. A Secretaria do Trabalho e Emprego, na Rondina. O PAT, o Programa de Atendimento ao Trabalhador. O Poupa Tempo, muitos não sabem, mas o Poupa Tempo tem lá na Praça Amarela. Tem vários empregos lá. Eu consegui catalogar, em um ano e meio, 17 instituições para você estar indo atrás de empregos. Curso Emprego, isso também tem uma página só de sugestões e dicas de como se sair bem numa entrevista de emprego. Olha, se puder deixar o Facebook dele aqui embaixo, olha isso, olha que ótimo. Já pode anotando tudo isso que ele está falando, está aqui nessa página, gente. Não basta você ter um currículo bom. Se na hora da entrevista, que vai ter três, quatro, melhor qualificado, por isso a importância dos cursos, de você ter o certificado, o entrevistador, o empresário ou o gerente da loja, da empresa privada, um hospital, uma loja, ele vai ter os três melhores currículos, que tem cursos. Sim, lógico. Por isso que muitos estão desempregados hoje, porque não tem nenhum curso. E o melhor, gente, esses cursos que ele está falando são de graça. Então aproveite e entre lá para você encontrar talvez alguma coisa que você fala, puxa, nunca pensei em fazer esse curso. Ele está aqui de graça, às vezes esse curso é o que vai dar a mudança na sua vida. Querido, quero te agradecer por você ter vindo hoje, quero agradecer por você ter feito esse trabalho, um serviço à população, acima de tudo, que começou com a sua filha, mas com certeza ajuda muita gente. Vai ajudar porque Rio Preto tem recebido, recebeu no ano passado, 4.700 habitantes, novos habitantes. Mas de 2005 para cá são 70, 80 mil habitantes que não conhecem esses 210 cursos gratuitos. Através agora do curso gratuito Rio Preto, ele vai ter o endereço, o telefone e a página também na internet. Que maravilha. Pena que esses cursos nem tantos têm as vagas disponíveis. É bom a gente deixar claro aqui, né gente, que é o que o Alessandro disse também, é uma judiação. Muitos deles, as vagas são pequenas, poucas, há uma fila de espera, mas 2018 está aí, a gente espera que isso mude. Que nossos vereadores, o prefeito, o nosso Edinho Araújo possa estar olhando para essa área social. Edinho, nosso amigo, vai nos ouvir, vai nos dar atenção, porque esses cursos são maravilhosos, tiram as crianças das ruas, né, e ajudam. Então, é isso que a gente tem que alertar também, né, se você se inscrever em um desses cursos, pode ser que esse curso que você escolha tenha uma fila de espera e tenha realmente as vagas, poucas vagas. Mas tem que ficar na fila de espera que uma hora você é chamado. Só quero destacar que na Unesp, eu acabei me esquecendo, só paga a taxa, uma pequena taxa de inscrição. Na FATEC eu acho que também, só a taxa de inscrição, mensalidade zero, não paga nada. Muito bem, aí que é bom. Reforçando que cada 100 reais investido numa criança, na escola, num projeto social, as pesquisas mostram que gasta-se 700, 800 no crime, no presídio. Remediar é muito pior, né? Remediar é muito melhor do que você gastar com esse indivíduo que cometeu o crime. Lógico. Já o jovem é o adulto. Então, a conta é simples. Cuidem das crianças. Cuidem das crianças. Vai lá, gente, entra lá e ache um curso pra sua criança que com certeza vai ser nota. Cuida do seu filho, da sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha. Obrigada, Alessandra. É o meu recado. Valeu, tá dado o recado, obrigada. E você continua comigo que tem mais um super bloco, junto com a Mira Felizona. Não sai daí. Bem, o dia 51 e a gente tá falando de tudo que é de graça. E sabe o que mais é de graça? Você participar do nosso reality. É, SBT e você vai ter um reality. Gente, você gosta de bolo de chocolate? Hum, olha o que a gente inventou, hein? Um reality com bolo de chocolate. Você conhece alguém que faz um bolo de chocolate dos deuses? Então, se prepare, porque o reality mais gostoso do interior vai começar. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Serão oito participantes duelando as suas receitas. Aquela massa mais fofinha, cobertura mais cremosa, o recheio mais diferente. As receitas serão analisadas por chefes renomados. E serão três finalistas. O grande ganhador terá um curso profissional completo para aprimorar os seus dons de confeiteiros e também outros prêmios. E as inscrições já começaram. Você tem que fazer o seguinte. Vai pra cozinha agora. Faça seu bolo de chocolate. Tire uma foto. Depois vá lá no nosso Facebook, no SBT e você. Curta a nossa página e publique a sua foto nesse vídeo aqui, ó. Não precisa ser profissional não, viu? Não precisa ser aquele bolo maravilhoso. Tem que ser o seu bolo que eu quero conhecer, tá? Boa sorte pra você. E agora vamos dar um giro no mundo? Vamos lá. Vamos conferir ideias gratuitas, bem diferentes e do bem. Muitas coisas na vida são de graça. E infelizmente damos tão pouco valor. Passar mais tempo com os filhos, brincar mais, sorrir, abraçar. Com o objetivo de conscientizar para o desperdício dos alimentos, que só no Brasil passa das 40 mil toneladas por ano, uma ONG da Austrália criou um supermercado diferente, localizado em Sydney. Nele, todos os produtos são de graça. Isso mesmo que você ouviu. No fim da compra, o cliente não paga absolutamente nada. Isso porque os produtos que foram recolhidos de outros estabelecimentos estão prestes a vencer e iriam direto para o lixo. O local conta com 10 funcionários, todos voluntários, e funciona em um terreno também cedido para o projeto. Em média, 150 pessoas passam pelo mercado todos os dias. Essa ideia bem que poderia se espalhar por cidades de todo o mundo, não é mesmo? Mas aqui no Brasil, os proprietários de um mercadinho na cidade de Petrolina, no agreste do Pernambuco, decidiram fazer algo parecido. Doar os alimentos que ficam parados para os mais necessitados. Eles colocaram prateleiras do lado de fora do estabelecimento e um cartaz. Você está com fome? Pode pegar, mas pegue apenas o necessário para você, pois tem mais pessoas com fome. Que legal, né, gente? Podemos fazer isso aqui, não é? É, são ideias de graça e que ainda fazem o bem. Muito bacana. Bom, vamos falar de SPK? Porque eu sei que você, que mora em Presidente Prudente, Aracatuba e região, também quer conhecer os prêmios, né? No primeiro, no segundo e no terceiro, um Fiat Mobi Easy. E no quarto prêmio, um Hyundai Creta. Mais 15 mil reais para você. Tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso que eu te falei, é só você comprar esse certificado de contribuição. Ele custa 10 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 29, às 9 horas da manhã. Aproveite, tá bom? Olha só que legal, né? Ah, e ó, o que eu quero fazer aqui, quero mostrar para você esses convites aqui que eu recebi. Quero mandar um beijo também para a Andréia. Olha só que legal, gente. A Andréia, ela trabalha com caligrafia, como você está vendo aqui. Ó, SBT e você com Mira Filizola. Ela que colocou aqui, escreveu, mandou para mim. Tem as letrinhas, elas são em veludo. Muito legal. Então, eu quero deixar aqui um beijo para a Andréia. Quero mostrar. Ó, esse que lindo. Apresentadora Mira Filizola. Ha-ha! Muito bom. Obrigada, Andréia. Você que é noiva aí, pode entrar na página social aí da Andréia no Instagram dela, que é bem legal. Arroba, Andréia Artes Caligrafia. Ó, esse. Que show. Andréia, muito obrigada. Tá aqui. Meus agradecimentos para você. E além de tudo, esses convites aqui, ó. São perfumados. Deixou o estúdio todo perfumado, viu? Muito obrigada pelo presente, tá bom? E você de casa, fica com Deus. Um grande beijo para você. Ó, a semana só está começando e a gente tem muito mais, tá? Amanhã, a partir do meio de 15, eu te espero aqui no SBT e você. Se inscreva no SBT e você. Se inscreva no SBT e você. Na noite está para um reggaeton lento. Música No se baila lá, não se tempo. Solo lo miré, me gustou. Me pegué no bíte. Bailemos, yeah. Se está me dancinando um reggaeton lento. Just get a little closer, baby, let go. Do you know I like it? When you take it to the floor? I know you like this reggaeton lento. Obrigado.